Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Judite e hoje quero compartilhar com vocês a minha experiência com o curso de formação em terapeuta holístico esotérico e astroterapeuta, oferecido pelo Saber Consciente Instituto. Eu sempre fui uma pessoa espiritualizada e apaixonada por astrologia e terapias holísticas. Há algum tempo, decidi que queria me tornar uma terapeuta certificada para ajudar as pessoas a se conectarem com a sua essência e encontrarem o equilíbrio emocional e espiritual. Foi quando descobri o curso de formação em terapeuta holístico esotérico e astroterapeuta, e posso dizer que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. O curso é incrível e me proporcionou uma formação completa nas áreas de terapia holística e astrologia esotérica. Eu aprendi tudo sobre as terapias mais procuradas pelo público, como cromoterapia, aromaterapia, radiestesia e muitas outras. Além disso, o curso abrangeu conhecimentos de astrologia, numerologia, tarota e outros estudos esotéricos que me permitiram entender melhor o ser humano e a sua conexão com o universo. Eu posso afirmar com toda certeza que o curso de formação em terapeuta holístico esotérico e astroterapeuta funciona e é bom. A metodologia é muito prática e objetiva, com um conteúdo rico e atualizado, que nos permite aplicar os conhecimentos imediatamente em nossas práticas terapêuticas. Com relação ao valor, eu posso garantir que o investimento vale muito a pena. A formação oferecida pelo Saber Consciente Instituto é a única no Brasil focada no universo esotérico, o que significa que você estará se especializando em um nicho de mercado promissor e muito procurado. Se você está se perguntando onde comprar o curso, eu recomendo que acesse o site oficial do Saber Consciente Instituto. Lá você encontrará todas as informações sobre o curso e poderá realizar a sua inscrição com segurança e comodidade. E para quem é indicado o curso de formação em terapeuta holístico esotérico e astroterapeuta? Eu diria que é para todas as pessoas que desejam se aprofundar no universo das terapias holísticas e esotéricas e que desejam se tornar terapeutas certificados para ajudar outras pessoas a encontrarem o equilíbrio emocional e espiritual. Então, se você também deseja se tornar um terapeuta holístico esotérico e astroterapeuta certificado, eu recomendo que não perca mais tempo e acesse agora mesmo o site oficial do Saber Consciente Instituto. Tenho certeza de que você não se arrependerá. Lembre-se, o produto em sua forma original só pode ser comprado no site oficial. Então, acesse agora mesmo e faça a sua inscrição. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!